O treinador Costa Pereira, a antiga glória benfiquista, decide então convocar o avançado vindo de Sarilhos Pequenos, que aos 18 anos faz a sua estreia no Campeonato Nacional da 1ª Divisão. Logo com o Benfica. Fui a suplente, que foi uma alegria extraordinária, a primeira vez que eu fui para o estágio e tal com os meus colegas. Foi uma loucura. Mas, quando entrei, eu senti as minhas pernas pesarem 200 quilos. E entrei, já o Benfica estava a ganhar 2-0 com dois golos, deu zero. O Zemo já tinha marcado dois golos. Mas eu entrei e o resultado ficou 2-0, mas senti que, de facto, estava preso de movimentos. Os nervos não me deixaram libertar.